Vamos com o René de novo Aqui o René, ó Vamos de novo com ele Pronto Essa parte é diferente que não vai ter puzzle, tá pessoal? A gente vai ter que pegar itens e combinar eles E pegar uns outros, outras coisas E lógico, tomar cuidado com o monstro cego, com a escuridão E agora somente com o abismo, tá? Só isso Cada episódio que você passa aparece uma nova coisa Querendo te matar, é óbvio Então beleza, tá carregando o jogo A gente entra aqui, ó Departamento de História de Arquivo de Jornais Jornalístico, né? O René entrou Pronto, vai fechar a porta E agora a gente começa a segunda parte aqui, tá? Então vamos lá Tem que achar aquele jornal, ele falou A gente entra aqui Vamos por ordem então, pessoal Aqui vai ter um sensor De... De... Sensor de movimento Então sempre que você passar daquela porta A gente não pode acessar ainda Mas eu vou ensinar É bem fácil descobrir, tá? Primeiro o que a gente faz? Pega a tinta Tem a tinta aqui, ó Só que ela tá seca Então a gente vai ter que deixar ela Normal pra poder usar Voltar a consistência dela Como era antes A gente sai aqui Pronto Era só isso aqui Aqui a gente Tem umas partes que não tem nada Vamos fazer o que é mais fácil Ó A gente entra aqui Que a gente vai ter que pegar a caneta Tá, pessoal? A gente vem aqui Só pega a caneta A caneta tá aqui em cima da mesa Ó, ele avisa Tem alguma coisa em cima da mesa Pegou a caneta Beleza Pronto A gente já pode sair daqui Aqui é a mesa pra gente se esconder Se aparecer a escuridão Beleza A gente sai aqui Agora a gente vai no fundo E pega O rolo Ó Tem uma porta, pessoal Que eu não sei se tem escuridão lá mesmo Ou de fato É só pra te enganar Depois eu vou mostrar pra vocês Quer ver o barulho da escuridão Ó Consegui pegar aqui Aqui tá quebrado Aqui tá bloqueado Ó Não dá pra abrir Tá vendo? Alguém bloqueou a porta A gente pega só esses itens aqui Agora a gente volta pra cá Beleza Voltamos pra cá O que que a gente faz? A gente volta Ah, eu vou mostrar a escuridão pra vocês Que eu esqueci de mostrar Olha o barulho que ela faz Parece um monstro, pessoal Tá vendo? Ela se arrastando Aquela escuridão Pronto Era só isso aqui Vixe, tá vindo os bichos me atormentar já Olha lá Começando a me atormentar, pessoal A escuridão fazendo de tudo Pra me impedir A gente desencana disso Deixa eu ver se tem escuridão aqui Ele tá bem assustado ainda, René Pronto Aqui, pessoal Na pia A gente vai ter que Usar pra dissolver a tinta A gente usa aqui, ó A tinta Vai amolecer ela Amolecer o que que a gente faz? Bem simples A gente combina O rolo Com a tinta A gente consegue agora Essa tinta vermelha Aí você me pergunta Pra que que a gente vai usar Essa tinta vermelha? Espera aí que eu já vou mostrar pra vocês Toma cuidado com a escuridão Não tá aqui do lado de fora A gente vai entrar nesse banheiro Agora Que é o feminino Pronto A gente pode entrar Aqui vai ter uma pessoa pedindo socorro Aí ele fala que ele vai ajudar ele A levar até a saída Aí ele fala que ele precisa de baterias Aí a gente tem que encontrar É bem fácil encontrar, tá, pessoal? Vou ensinar aqui pra vocês Se você encontrar As baterias Ele vai te dar As chaves que você precisa Então você precisa encontrar as baterias Bem simples Quer ver? O que que a gente faz? A gente sai aqui Aqui tem os computadores, né? Eles ligam sozinhos Pra te assustar O René é mal medroso A gente vai ter que voltar pra cá Lembra aquele sensor de movimento? Bem simples descobrir isso A gente põe a tinta nele Aqui, ó Ele vai pintar Olha lá Assim Não tem sensor de movimento Assim a gente consegue Entrar finalmente nessa porta Pronto, podemos entrar aqui Não vai ser mais problema Ele mesmo falou Entrou aqui O que que a gente faz? A gente vem nessa porta aqui A gente vê se tem escuridão antes Não? Posso entrar? Pronto Entrou aqui, pessoal A gente pega esse radinho velho Pegou o radinho A gente gira ele E descobre que Dentro Tá emperrado A gente tem que usar a caneta Pra pegar as baterias Pronto Combinar Pegar as baterias Tem mais nada aqui Só isso, tá pessoal? As baterias Pra gente pegar as chaves Que eu preciso Pronto A gente entra nessa sala Aqui agora Entrou na sala O que que a gente faz? A gente procura por uma chave Tem uma chave aqui Uma chave de plástico Talvez um local de escrivaninha Ele fala Uma gaveta Ele tá fechado Algumas outras coisas Se necessário Não precisa de mais nada A porta tá bem sozinha, pessoal E fechando Tem que tomar muito cuidado, pessoal Que quando faz isso É escuridão brincando com você Ah lá Tá aqui do lado de fora Ouviu o barulho dela, pessoal? Ela tá brincando comigo Eu espero ela ir embora Olha Não vai embora As vezes ela demora Aí você tem que ficar enrolando Esperar um tempo Espera ela ir embora, pessoal Quando o coração dele Parar de ficar acelerado Você escuta de novo, ó Pronto, foi embora Deu uma trégua Pronto O que que a gente faz agora, pessoal? Entrega a chave As baterias pro professor lá A gente volta pro banheiro Vem pra cá, ó Vamos voltar lá pro banheiro Voltou pro banheiro A gente entra aqui E entrega as baterias pra ele Em troca ele vai me dar as chaves Que eu preciso Opa, tem que ter errado Aqui as baterias Olha lá Ela vai jogar as chaves Ele vai jogar as chaves Pronto A gente olha aqui Se tem mais alguma coisa importante Acho que não vai ter mais nada Que é de importante, ó Pronto A gente pode ir embora agora Vai abrir a porta A escuridão apareceu Quero ver onde que eu vou me esconder, pessoal Vai ter que procurar um lugar pra se esconder rápido Se eu não encontrar eu vou morrer Acho que aqui deve ter algum lugar pra se esconder Deixa eu ver Ele fala que eu não tenho lugar pra se esconder Eu vou morrer, pessoal Esse jogo é muito filha da mãe Ah, ele falou que aqui não tem lugar pra se esconder Ele vai morrer Não devia ter ido no lugar do professor Bom Professor Porque eu não tenho lugar pra se esconder